Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Aí vem dessa porra aí de chuva, tá ligado? Mas tudo deu certo, mano A gente conseguiu trazer os moleque aí, mano Fizemos uma vaquinha sinistra nos organizadores aí, mano E várias pessoas de fora colaram, mano Queria agradecer de coração Todo mundo que colou hoje, mano E que tá aí somando com nós, firmeza? Vamos fazer muito barulho pra essa final Que o bagulho vai ser louco, mano Mota versus Johnny Quem que vai começar? Johnny começa Eu quero ver, eu quero ver! Saga! Ropa, pão! E aí, Caim? Cadê o beatbox? Mota, Mota, Mota Mota, Mota Mota, Mota Mara, essa porra desigona E aí, você não é a moto Aqui você é a Mota Só que tô subindo a moto Atrás, ela dá a caminhota Aí Som só pra mim Não tô entendendo o beat Estranho, gordinho Vamos continuar suave Vou ver se eu consigo encaixar aqui nesse flow Vou tentar mostrar pra você como é que eu faço o meu show Como é que você sabe que Johnny e eu sou É um bagulho muito doido, meu mano Tanto que eu não fiz ali, eu sou verdadeiro Eu não sei quem é você Só que eu olho aqui Parece que até arrumaram um farjado com o cabelo Ropa, meu mano, que eu não deixo pra depois São Paulo Farjado Menção, parte 2 Ropa, Ropa, Ropa É batata frita Só se a mina te der almoço Que tu fala que ela é bonita Ropa, meu amigo, muito doido Eu tenho conteúdo Tem freestyle e tem o rimo Do lasanches tudo Lasanches tudo Faz o mesmo beat também Ferra comigo Ferra comigo Isso que eu não faço Que eu não sei Que eu não ganho agora Agora eu tô fraco Por isso que eu fiquei pegando a vida acelerada Não, não, pode falar Não, não, pode falar Não vou fazer, mano Tem que ser justo Não tem caô não, mano Demorou Agora Johnny, você chega bem na pista Ela me manda um lanche Pra você, ela te dá um dentista Agora que eu esbravo Não é repetida Mas eu te chamo de Johnny Bravo Sabe por que? Eu faço a rima que acelera Você tava lá, mano E eu joguei a Rana Barbera Por isso que você não é bom no volante Meu truta Fazendo a rima Então agora vê se me escuta Então Agora eu vou mostrar pra você Você não sabe quem é Então agora você vai saber Sou o farjado Meu truta, olha a proposta Troca o J pelo D Porque eu vou ser o fardado Que a plateia gosta Primeiro Fazendo a rima Eu mostro que eu sou freestyleiro É Johnny Johnny Bravo Fazendo a rima, mano Eu te dou um chute Você cala a boca Porque você não é Johnny Bravo Você é só a Girl Sparapoof Vamos lá, família Tá avançado Ó, família Votação Barulho pras rimas do Johnny Barulho pras rimas do Mota Uou Tá difícil Mais de novo Mais uma vez Johnny Uou Mota Uou Mota 2 a 0 Mota Vai que vai então Mota, recomeça Já que eu citei em dentista Então eu vou supor que você trocou seu aparelho mental Pelo aparelho excretor Eu faço a rima, agora você vai pra bala Porque você só fala merda quando você bala Então agora se cala, porque eu dou a bala Você não consegue fazer num et-et Você é bala, meu truta Eu faço a rima, mano, e mostro que é bala Não dou bala, você não fica comigo Porque eu tenho diabetes Sua diabetes, você vai perder Fazendo a rima, então eu chego esse ano aí, Rafael Se diabetes é ruim, desculpa aí Fazendo a rima, eu vim logo pra evoluir É uma doença, por isso agora, mano Eu mostro na cidade natal É doença, e a sua doença é down Isso Silêncio, silêncio Bata ele Você é o segundo pajado Que se foda até escroto Eu vim de longe, mas você vai apanhar que nem o outro Para pra raciocinar Do nada o cara chega Tu vai me pegar Mano, pega a visão Isso aqui é homem na fé Eu não vou pegar você, meu mano Eu gosto até de mulher Escuto tudo te falando Vai passar chochota, gordinho Tá precisando Eu não dirijo mal Eu chego no freestyle agora e te mal Tá aqui em cima do instrumental Sendo que minha rima te alucina Eu dirijo mal, tu entra A barriga aperta a buzina É o terceiro É o terceiro É o terceiro É o terceiro Então, eu faço a rima, não é dialeto, nem sou o Ettor Fazendo a rima, meu truta, sei que é o Ettor Mas eu faço a rima que alucina Se eu é, eu tô, eu me pintei de branco Mas prazer, eu sou o Obina Legal, se é o Obina Sendo que se freestyle fosse bola, você sabe que tu não domina É um bagulho mesmo, esse que é o proceder Bola, freestyle, é igual você Fazendo uma rima, então agora o papo é reto É bolo igual, bola igual eu Então, meu truta, seu filho se chama Neto Sabe por quê? Fazendo a rima, agora vai pra vala Neto pra combinar com as merda que tu fala É um bagulho mesmo, se liga, sei que, ó Depois de eu te matar, meu filho não vai ter avô Se é fraco, eu te bato, tu vai ser um presidio Seu filho não vai ter avô, na moral, agora sai Não comi sua mãe, meu truta, eu não sou seu pai Então, meu caralho Eu vou é te estraçalhar Aê, você é gordo pra cacete Ainda bem que eu não comi a minha mãe Que se subir em cima dela, esmaga e ela vira um tapete Então, eu faço a rima Agora mato tipo uma verruga Cala a boca que hoje você vira o seu Madruga Sabe por quê? Eu faço a rima e te esmurro É seu Madruga, na rua só sabe logo vender suco Sou seu Madruga, vai pra puta que o pariu Gordo igual o Chaves, só que você é do cabe dentro do barril Eu vendo churro na rua, chega e você é papatum Quinto, quinto Quarto, 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 quarto Dois homens não vão pro quarto não Dois homens não vão pro quarto não Dois homens não vão pro quarto Dois homens não vão pro quarto Não vão pro quarto Só tocar bem ele é dois Vamos lá, irmão Aê, chegou a hora, caralho Chegou a hora, mano Barulho pras rimas do Mota Barulho pras rimas do Johnny Johnny, Johnny campeão do Dwayne Barulho pras rimas do Jornal 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 do J